Foi dada como morta no hospital, porque não acabou resistindo. Assista ao vídeo até o final para você entender o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Dagmar Mota Viana estreou na Justiça pedindo um teste de DNA para saber se é irmã da atriz Natália Duvalli. De acordo com informações do colunista Alessandro Lobianco, do programa Tarde é Sua da RedeTV, em reportagem exibida no dia 6 do 10, Dagmar descobriu, há seis anos, que uma irmã dada como morta, logo após ter nascido de parto normal em um hospital público, está viva. A mulher acredita que essa irmã seja a atriz Natália Duvalli, inclusive a veterana, e dos dez irmãos decidiram entrar com uma ação judicial para confirmar o parentesco com a famosa Global. Segundo o jornalista Dagmar, soube de uma amiga da mãe, que acompanhou o drama há quase sete décadas. Ela revelou para a matriarca que o bebê não tinha morrido, como foi contado naquela época, e sim dado para adoção a um casal. Essa mulher ainda confessou que sabia para qual família a menina tinha sido entregue, e por isso tinha certeza de que se tratava da artista consagrada. A família Viana suspeita que a criança teria sido vendida e não dada para adoção há 68 anos atrás. Nós todos da família queremos tirar essa dúvida. A minha avó já faleceu e nós queremos só saber a verdade. Não queremos nada financeiro, só queremos saber se ela faz parte de nossa vida. Contou a Drigana Barreto Viana, que é a filha de Dagmar. E esse assunto só ficou por isso mesmo. Pois é, gente, se vocês gostam da atriz, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última e triste notícia. Dani não existe mais, musa dos IES, ícone das noites pariscienses dos anos 70. A atriz e cantora morreu aos 77 anos, anuncia seu agente. A artista morreu de seguir o mal-estar na região de Tons, onde vivia. Soubemos da mesma fonte. Ela havia acabado de terminar a turnê de seu último álbum, Horizonte 2, e já estava terminando a preparação de um novo álbum. Filha mais velha de um sapateiro de Perpignan, Daniela Graulis, seu nome verdadeiro, chegou a Paris aos 19 anos. Quando comecei, estava totalmente consciente na esperança de posar para fotos de moda. Bati na porta de George de France, a única revista que lemos em Perpignan. Com a ele, confidenciou a artista AFP em 2016. Na semana seguinte, ela estava na capa. Que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez que deixe o like e se inscreva no canal. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.